Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 3 do 12, dia 3 de dezembro, né? Vamos lá para a nossa última correção, não é, desse ano. Vamos lá, página 198. Efetue os cálculos necessários e faça a conversão das unidades de medida apresentadas em cada uma das situações em unidades de base do SI. Na letra A, nós temos aqui, ó, menos 12 graus Celsius, né? E nós vamos transformar na unidade de base. No caso, quem é a unidade de base do Sistema Internacional de Unidades com referência à temperatura? É o Kelvin, então nós vamos transformar menos 12 graus Celsius em Kelvin. Que é a fórmula, ó, C é igual a K menos 273. Aí, no lugar do C, você vai colocar menos 12. E vai resolver usando a costa no primeiro grau, ó. Vai dar 261 Kelvin. Letra B, nós temos aqui a grama, né? Vamos transformar em quilograma, que é a unidade de base, né? 0,90 grama equivale a 0,09 quilogramas, né? Certo? E aqui nós temos 30 centímetros, a unidade de base é metro. Então, de centímetro para metro, a gente vai voltar uma casa, né? Duas casinhas, que é 100, né? Dividir por 100. 30 dividido por 100, 0,3. Bom? Faça a conversão de graus Fahrenheit para Kelvin. Ou vice-versa, conforme o caso. Então, aqui, ó, vocês já estão vendo, gente, ó. Na questão 22, é de Kelvin para Fahrenheit. Aqui, ele fez um pouco direto, né? Ó, então, aqui vai dar 77 Fahrenheit. Letra B, vai dar 308 Kelvin, que está em Fahrenheit, vai transformar em Kelvin, ó. Mesma fórmula. A letra C, do mesmo jeito, ó. F é igual a 131. Letra D, 248 Kelvin. Certo? Questão 23. Em certa experiência, um cientista aqueceu duas soluções durante determinado período de tempo e obteve as temperaturas indicadas. Sabendo que essas soluções estavam inicialmente à temperatura de 291 Kelvin, calcule em graus Celsius a diferença entre a temperatura atingida e a temperatura inicial para cada uma das soluções. Então, primeiro, ó. O que que a gente fez, ó? 291 menos 273, que é a base, né? Que dá igual a 18. Ou seja, 291 Kelvin é igual a 18 graus Celsius. Né? E aqui, ó. Efeito, eu vou tendo das duas maneiras, gente, ó. 349 menos 273 é igual a 76. Ou seja, 349 Kelvin é igual a 76 graus Celsius, né? Então, primeiro, a gente diminuiu, né? A gente diminuiu primeiro, para depois a gente fazer, né? Aí, 76 menos 18, 58 graus Celsius. Portanto, a diferença foi de 58 graus Celsius, né? E a solução 2? 362 menos 273, né? Ou 262 menos 273, que era a formulazinha, né? Que dá 89. Ou seja, corresponde a 362 Kelvin, né? 362 Kelvin, né? Equivale a 89 graus Celsius. Aí, você vai diminuir. 89 menos 18. Dá 71 graus Celsius. Portanto, né? A diferença foi de 71 graus Celsius. Então, meus amores, essa foi a nossa correção. A tia espera vocês amanhã. Ou, desculpa. É, a tia espera vocês na quinta-feira. Todo mundo lá no Google Meet, para a gente fazer uma despedidazinha, tá? Beijo!